Boa noite, meus amigos do Facilitando a Acupuntura. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui porque eu quero fazer uma leiturinha, mas é uma leiturinha porque eu estou muito feliz. Talvez a leitura não tenha muito a ver com o motivo pelo qual eu tô feliz, ou talvez tenha. Então sejam todos bem-vindos. Hoje, pessoal, eu tive a minha primeira reunião internacional da minha vida, que foi com o pessoal do congresso da Alemanha, de Rotemburgo. É o pessoal do maior congresso da Europa. Enfim, eu tô muito feliz de participar desse congresso. Minha palestra tá sendo dia 15 de maio. Então hoje eu tive que largar a minha jacuzice de lado e falar inglês por meia hora. E eu tô muito feliz porque eu achei que eu fosse travar, eu achei que eu não fosse entender nada do que o pessoal tava dizendo. E deu tudo super certo. E há algum tempo eu já tomei uma decisão na minha vida que é assim. Se acontece alguma coisa boa, eu venho aqui pra ensinar vocês alguma coisa. Se acontece alguma coisa ruim, eu também venho aqui pra poder ensinar alguma coisa pra vocês. Então hoje eu tô super feliz. E aí, se eu tô feliz, é o motivo pra ensinar alguma coisa pra vocês. Eu acho que é um... todo mundo ganha, né? Estando feliz ou triste, a gente sempre tem como passar um pouco de conhecimento. Na sexta-feira, eu fiz uma enquete, porque a Chica tá mais grudada em mim do que nunca nessa vida, porque esfriou, então ela me ama mais do frio. E eu fiz uma enquete, porque eu tava lendo o livro da Elisabeth, sobre quem queria uma leiturinha sobre o elemento água. E aí, pessoal, 100% das pessoas... Foi a primeira enquete da minha vida que não teve ninguém falando não. 100% das pessoas que participaram da enquete disseram que queriam a leiturinha daquele capítulo. Pois cá, estou eu. Boa noite pra todo mundo que tá entrando aí. Alair, Francine, Márcia. Boa noite pra todo mundo. A leitura é desse livro aqui, que vocês já me viram ler algumas vezes. O 101 Conceitos-Chave da Medicina Chinesa, da Elisabeth Rochard. A editora é inserida. Se você tiver interesse em comprar esse livro, vocês podem entrar em contato direto com a editora e inserir. Ou com as lojas de produtos de acupuntura, né? Como a Acoshop, Mais Oriental, o pessoal da... Vixe, eu não vou lembrar muitos nomes agora, mas, enfim... MTC Shop, etc. Então, o pessoal aí deve ter esse livro também, certo? Mas, garantidamente, vocês conseguem esse livro na editora e inserir. Sim, a live vai ficar salva, dona Fefe. Amo vocês também. Vamos lá, gente. Então, a gente vai na página 124. Pra quem tem o livro, corre, pega o livro. E vamos na página 124, que eu vou ler um pouco sobre a água. Serão alguns parágrafos. Eu não resumi, não grifei o que eu tinha que ler. Pra vocês entenderem a importância da água. A importância do elemento água. Pessoal, pra quem tá começando a estudar Medicina Chinesa agora, vocês precisam entender que a Medicina Chinesa se baseia na distribuição de cinco elementos. Cada elemento tem o seu órgão, a sua víscera que representa, um sentimento, uma estação do ano, uma cor, um sabor. E tudo isso faz muito sentido quando você junta todos os conhecimentos possíveis pra tratar o teu paciente. Então, lá na frente, né? Quando você se forma em acupuntura e muitas vezes tem a impressão de que, ah, eu não aprendi nada. É porque muitas vezes faltou essa base. A compreensão do que pode um elemento fazer por você ou com você. Ele desequilibrado, que doenças ele pode trazer. Então, falta um pouco da base filosófica. Então, a minha missão hoje aqui é falar do elemento água, página 124, 101, conceitos-chave da Medicina Chinesa. Vou começar falando o seguinte. A água é a imagem por excelência do yin. Ela também é, ela é também, desculpa, um dos cinco elementos frequentemente considerado como o primeiro. Corresponde ao norte, ao inverno, aos rins. A característica do elemento água é impregnar, umedecer, molhar, esfriar, refrescar, descer, afundar-se nas profundidades, irrigar e permitir fecundidade. Vocês vão ver agora que a Elisabeth, ela vai falando um pouquinho de cada uma dessas características. Eu vou pegar algumas, não vai dar pra ler tudo, que senão a gente vai ficar até amanhã. A Elisabeth, inclusive, fez um seminário sobre o elemento água. Quem tiver interesse nos seminários dela, que são incríveis, eu não tenho nem o que falar, entra também em contato com a Editora Inserir, porque todos os seminários estão disponíveis pra venda na Editora Inserir, tá bom? Então, olha só o que ela fala. A água da chuva desce do céu sobre a terra e penetra nela. E aí ela fala, é o recarregamento e a regeneração. Gente, se a água cai do céu e entra na terra, vocês concordam comigo que é ela que vai dar a capacidade das flores crescerem, das plantas crescerem? É ela que vai deixar que o solo seja preparado pra poder receber uma vida, pra nutrir uma vida, pra gerar uma vida, pra umedecer, pra fluir. A gente não vive na secura, gente. Se a gente tiver muito seco, vamos pegar aqui, a gente tá no Brasil, vamos pegar lá o Nordeste, a região de maior secura no Nordeste. Não tem comida, né, na região mais árida, na região mais seca. Então a água, ela traz essa questão da nutrição, do umedecer a terra. A água penetra em tudo, mesmo que não apresenta orifício perceptível, da mesma forma, as essências infinitamente sutis penetram os órgãos Zhang, sem precisar de orifícios. A água infiltra-se nas profundidades da terra, tornando-a fértil e forte. Ela é a base da fecundidade, a base que fornece a força vinda de baixo. Ela é a imagem do que age na profundidade, mantendo-se escondido. Um aspecto do seu movimento é guardar, acumular e trancar. O que que tá dizendo aqui? Que a sua capacidade de fecundar, a sua capacidade de dar a vida, né, de nutrir uma vida, está no seu elemento água. E na medicina chinesa, porque isso aqui é filosofia chinesa, na medicina chinesa, isso tá lá no rim. Então você já pensa que se você quiser, né, vamos colocar aqui, né, umedecer, molhar, esfriar, refrescar, descer, afundar-se das profundidades, irrigar e permitir fecundidade, o seu rim precisa estar saudável, ok? Então essas características aqui. Então eu falo aqui, ó, é a base que fornece a força vinda de baixo, é a base da fecundidade, é o aspecto do movimento de guardar, de acumular, de trancar aquilo seu que é original. Vamos dizer que a água, ela é aquilo que guarda o tesouro dentro de você, aquilo que é a tua origem, aquilo que representa de onde você veio. Então, tudo que tem de mais profundo em você, de mais puro, de mais bem guardado, de mais profundo, está na água que está no seu rim. Aí ela segue. A água levada pelo seu movimento natural de descida acaba em posição baixa, porque a água desce, né, gente? Você virar um copo d'água aqui, ela vai descer, diferente do fogo, que você acendeu o fogo aqui, o fogo sobe, ok? O vento vai pra qualquer lado, então a gente tem essa característica de cada um dos elementos. A água desce. Ela é a matriz a partir da qual toda a vida desenvolve-se sobre a terra. O in original constantemente presente, substância sem forma que acolhe o trabalho dos sopros, ela é moldável como um embrião que ainda não ganhou forma. Gente, então o que ela fala nesse parágrafo aqui? É, que a água, ela não tem nenhuma forma definida, né, água é água, né, gente? Você joga ela, ela vai tomar a forma da onde você jogou ela. Você colocou ela num copo, ela vai tomar o copo. Você joga ela na terra, ela vai se espalhar pela terra, né? Ela fala aqui, ó, é moldável como um embrião que ainda não ganhou forma. E é a base do in original constantemente presente. Gente, quando a gente fala em energia original, original é aquilo que dá origem, é aquilo que representa a sua origem, tudo bem? Então ela, a água representa aquilo que é teu, aquilo que vem original seu de fábrica, o seu DNA, a energia que vem dos seus ancestrais guardadas dentro de você. E essa energia se molda. Então segue aí, porque vai chegar na prática que eu quero já já. A água é intermediária entre o que possui uma forma e o que não tem forma. Pode tomar todas as formas conforme o receptáculo dentro do qual ela é vertida. Mas ela não conserva nenhuma delas, pois nenhuma é realmente sua. A água não toma aquilo que não é dela. Ela pode passar por todos os estágios, por todas as modificações e transformações, mas a essência dela segue sendo a mesma. Não sei se quem tá aqui me assistindo captou já a mensagem. Mas quando a gente fala de rim, quando a gente fala da nossa energia do rim, quando a gente fala de energia original, daquilo que tem dentro da gente, do mais profundo, do que entra em todos os receptáculos, do mais profundo, que representa a sua origem. Tá dizendo que isso, apesar de você se moldar, a sua água se moldar ao que precisa ser moldado, aquilo que é original seu, não vai mudar. A sua essência, a que a água representa a sua essência, não muda. E aí, pra abrir um parênteses, antes que alguém fique desesperado, quando a gente estuda filosofia chinesa, a gente vê que todo mundo nasce com uma essência boa. O que acontece durante a nossa vida, as nossas experiências, seja elas boas ou más, as coisas que a gente passa no dia a dia, é o que faz a gente ter opiniões, é o que faz a gente ter traumas, é o que faz a gente seguir em frente ou desistir. É isso que faz, são os acontecimentos da vida que fazem a gente se distanciar da nossa essência. Mas quando a gente entende que a nossa água tá guardadinha lá dentro do nosso rim, lá embaixo, beleza, e que a essência dela não muda, Você pode chamar a tua água, você pode nutrir a tua água, pra que você se resgate a sua essência, pra que você consiga encontrar o seu verdadeiro eu. E aí vem, agora vem essa que é a palavra que eu mais gostei, a água presta-se a todas as formas e todas as transformações, assim como as essências. De líquida, ela torna-se vapores leves, que se elevam e formam nuvens, antes de caírem em chuvas e escoar sobre a terra, e eventualmente transformar-se em gelo, que derreterá na primavera. A água é então a metáfora do sopro. Sopro, gente, é energia, tá, é o que a gente aqui no ocidente traduz como energia, ou chi, que é o mais correto. Então fala que ela é então a metáfora do sopro, o que que significa isso? O que que é a energia? Quantas energias você conhece? A gente tem energia que sobe, energia que desce, energia que aprofunda, energia que se deixa mais externo, a gente tem energia que vem com a gente, né, o nosso DNA, a gente vai levar isso também quando ele sumir daqui. A gente tem vários tipos de energia, a energia circula pelo corpo todo, e cada lugarzinho do seu corpo, a energia ela é diferente. Mas a água tá ali, entendeu? Ela passa por todas essas transformações. Pra quem já começou a estudar medicina chinesa, vocês com certeza já viram um desenho que tem nos livros, que mostra os clássicos, que é uma panelinha com água dentro, com uma fogueirinha acesa embaixo e o vaporzinho saindo dessa panela. E aí fala assim, que ali a água que tá ali dentro é o yin do rim, o foguinho que tá ali embaixo é o yang do rim e o vaporzinho que sobe, que toma teu corpo todo, é a essência do rim. Então assim, a metáfora do sopro é porque essa essência do rim, ela tá em tudo no teu corpo, ela se transforma pra que tudo tenha vida dentro do seu organismo. A Chica chegou aqui e depois eu mostro pra vocês, ela derretou no meu colo aqui. Aí segue, mudando sem cessar, ela conserve intacta a sua natureza e a sua potência. Nada se pede do que ela é. Ela é presente e ativa em toda a parte entre o céu e a terra. Sem água, queridos, não há vida. Sem água não há evolução, desenvolvimento, fertilidade. E quando eu falo fertilidade, não é só no caso de uma mulher conseguir engravidar, porque sim, isso também pega. Porque a mulher que ela não consegue conservar adequadamente a água no seu rim, a água no seu baixo ventre, ela não consegue nutrir uma vida. Mas quem disse pra vocês que nutriram uma vida está só no ato de gestar outra vida? Você precisa ser capaz de usar a água do teu corpo pra nutrir a sua própria vida, a sua própria energia. Você conseguir realizar as suas transformações. Então quando ela fala aqui, presta-se a todas as formas e a todas as transformações, assim como as essências. Você consegue se transformar em qualquer coisa que você queira e se adaptar a qualquer coisa que você necessite, desde que o seu elemento água esteja forte. Desde que em nenhum momento você deixe de resgatar aquilo que você é. Que você coloque aquilo que você é no seu dia a dia. Coloque a sua essência pra funcionar. E nisso, você desvia, você se adapta a todas as dificuldades e ultrapassa elas. Vocês já devem ter visto frases dizendo, né, seja como a água, né, então adapte-se, né. Então aqui, os cursos de água que percorrem e adubam a terra servem de modelo para os meridianos que regulam os sopros de sangue, desculpa, os sopros e de sangue dentro do corpo. Então o que acontece? A água, ela irriga. E essa irrigação, a gente pode entender como sendo os meridianos de acupuntura, como sendo essa energia da nossa essência, passando por todos os meridianos, por todas as partes do seu corpo, sejam as mais internas, como as mais externas também. A água que se esconde e prepara o renascimento, serve de modelo para as reservas secretas da vitalidade, sobre as quais nos apoiamos até o esgotamento total. Então é o que a gente fala, né, se esconde e prepara o renascimento. Quantas vezes vocês já precisaram renascer na vida de vocês aí? Quantas vezes já tiveram dificuldades e tiveram que começar do zero e tiveram que mudar os planos? Quantas vezes vocês se sentiram desvitalizados e depois de um tempo de meditação, de um tempo de, alguns em oração, alguns ali se colocando, olhando para dentro de si, quando a gente fala isso, é o olhar para dentro, olhar para a sua essência, buscar uma saída para um problema e aí você reencontra a sua vitalidade. Nada prende-se à água, nem forma, nem cheiro, nem cor, nem sabor, no entanto, ela aceita a todos. Vocês têm noção do que está dizendo esse texto aqui? Então, quando nós temos o nosso elemento água forte, você consegue passar por tudo que é preciso passar e não se apega a nada daquilo que não te faz bem. Recebe, aceita, transforma, segue em frente, próximo e próximo e próximo. Ah, filha, eu não estou sentindo nada disso, as coisas chegam para mim e eu tenho vontade de deitar em posição fetal e ficar ali para o resto da vida esperando a morte chegar. Tem gente que está assim. Eu não consigo engravidar, tem gente que está assim. Não eu, tá gente, porque eu não quero não. Isso aí já não faz parte do meu eu. Tem gente que, enfim, que não consegue transpor as dificuldades, não consegue enxergar o lado bom daquilo que é ruim. E aí, o que vai acontecer? Você não está usando o seu elemento água e ele está empossando, virando água parada dentro de você, sendo que aquela água que está lá embaixo, dentro do teu rim, no seu aquecedor inferior, tem o potencial de transformar a sua vida. E se você que está me assistindo agora é paciente, desculpa, é terapeuta, com certeza vocês estão tendo um monte de paciente que está passando por isso agora. Ainda te digo mais, a quantidade de mensagem que eu tenho recebido de terapeutas querendo fechar consultório, querendo desistir, para tudo esse pensamento negativo seu aí e vai buscar lá no seu interior se você é essa pessoa que está acostumada a desistir. Se você é essa pessoa que não tem de onde tirar a força da sua água, porque você nasceu com a água, a água está aí. Você tem rim, você tem bexiga, você tem o meridiano do VC, você tem a meridiana do rim, você tem a parte baixa do seu corpo, o assoalho, o pé, o que está tudo ali. Você tem a sua região lombar. E se você tem tudo isso, significa que existe uma essência lá dentro, você só não está colocando isso para funcionar. Algo está desequilibrado na vida de quem não consegue transpor problemas, não consegue transformar, não consegue se adaptar a qualquer forma. Tem até um trecho do Swain, que ele fala muito da utilidade, né? Ele pega e fala assim, você tem o vaso, o que dá utilidade para o vaso é o vazio dele. Você tem a roda, o que dá utilidade para a roda é o espaço que tem entre os raios e é o que faz ela girar. Então ele fala assim, é aquela coisa de você buscar no seu interno vazio, aquela água que está lá no fundinho, e fazer com que ela brote em você, com que ela irrigue os seus pensamentos, irrigue os seus tecidos, e você encontra o caminho para seguir. E aí, a última frase que eu vou ler hoje, que ela fala só, gente, quando ela coloca aqui, que a água se esconde e prepara o renascimento, serve de modelo para as reservas secretas da vitalidade. Reservas secretas é porque todo mundo, mesmo que não esteja utilizando essa reserva, ela existe, e dos quais nós nos apoiamos até o dia do esgotamento total. Esgotamento total é a morte, tá? Quando você seca de vez, é porque já não tem mais, a energia de essência não sustenta mais a sua vida. O seu DNA, que é aquela energia que você não repõe, o seu gingue, a sua essência, não existe mais. Todos os dias a gente gasta um pouquinho de essência, todos os dias. Porque, segundo a minha avó, minha saudosa avó, a gente não vai ficar pra semente. Então, todo dia a gente gasta um pouquinho. E aí, quando acaba essa reserva, a gente vai pra outro plano. Nada prende-se... Isso que eu já falei, peraí. Deixa eu só falar a última aqui. Ela é o modelo perfeito da conduta da vida. Assim, o nível de água é referência no equilíbrio imparcial. Então, essa última frase é muito legal, né? Que ela coloca aqui. É um modelo perfeito da conduta da vida. E aí, eu volto numa frase, que ela tá aqui atrás, que eu já li. Deixa eu só ver onde ela tá. Que ela coloca aqui, ó. Que a água penetra em tudo, mesmo que não apresente orifício perceptível. E ela coloca aqui, que... Ela é a imagem da profundidade, mantendo-se escondida. Ela coloca assim, que ela aceita a tudo. Ela entra na profundidade. Dos lugares onde você jamais quis pensar conscientemente em entrar, por medo, por receio, né? Por instinto de sobrevivência. A água, ela aceita essas coisas. É lógico que eu não tô falando pra você. Gente, entra lá num beco super perigoso e corre o risco de ser morto. Não é isso. Mas você aceitar as suas próprias profundidades. Você aceitar os seus próprios medos. Você aceitar que você tem áreas dentro de você que não são boas. E você tratar isso como a água. Adaptando-se, renovando-se e seguindo em frente. E aí veio alguma pergunta aqui, né? Que como que eu faço pra tratar isso? Como é que eu faço pra fortalecer o meu elemento água, né, gente? Como é que vocês fazem pra fortalecer essa capacidade toda que vocês têm dentro de vocês? De algo que se transforma em qualquer energia, que chega em todos os lugares. Que limpa o que tá ruim. Que dreno o que tá parado. Olha que coisa maravilhosa aqui esse elemento. Gente, o que a gente tem que fazer é, obviamente, usar pontos de acupuntura que fortalecem o rim. São muitos. E aí eu vou pedir pra quem tá assistindo aqui procurar depois dos atlas de acupuntura. Ou no Google. O R3 é o principal deles do meridiano, né? Então, o R3 é um ponto de equilíbrio de água muito importante. Já falei dele várias vezes. Ele tá entre o maléolo medial e o tendão de Aquiles. A gente tem o ponto VC4, que tá ali, quatro dedos abaixo do umbigo. Esse ponto, ele trabalha a essência. Ele move a essência. Quando você observa que essa burra do teu paciente tá concentrada só lá no fundo e não chega lá na frente, isso significa que aquela água tá empossada lá embaixo. Tem frio no aquecedor inferior e calor no aquecedor superior. Então, a pessoa é extremamente ansiosa e agitada, mas ao mesmo tempo ela tende a uma depressão, porque a água dela está empossada. Você precisa do vapor daquilo. Quando o seu paciente tem essa característica, você pode usar, por exemplo, uma mocha no R1 ou no R7. Isso vai fazer movimentar a água que tá lá embaixo e fazer esse vapor de água tomar, chegar lá em cima na cabeça, fazer você pensar melhor, juntar com o elemento fogo que representa a sua mente, o seu espírito e fazer com que você religue a tua vida. Então, é uma outra situação. Então, essa dá mocha pra pacientes que tem aí essa burra só na raiz e essa burra não vem pra frente da língua. Lembrando que a raiz da língua, o fundo, é a base, né, lá embaixo, onde tá seu abdome baixo e a ponta da sua língua, ela representa o coração, que é a parte mais de cima, né. Então, quando você tem esse paciente com essa característica de ir embaixo, é muito úmido e em cima muito quente, significa que tá separado. O frio da água tá embaixo e o calor do coração tá em cima. Então, se você coloca a mocha aqui, esse vapor sobe e acaba encontrando fogo e liga-os. Ok? Então, pra essas pessoas, mocha no R1, mocha no R7, vão ajudar muito essa pessoa. Comer os alimentos neutros para o elemento água, né, se você encontra as tabelas de alimentação terapêutica lá no blog, se você digitar facilitandoacupuntura.com.br, lá dentro, procurar tabelas de alimentação terapêutica, vocês vão encontrar essa tabela. Alguns exemplos que a gente tem lá, né, a gente tem ovo, por exemplo, comer ovo ajuda você a tonificar o seu rim. Comer semente de girassol, gegelim preto, ameixa, uva, são alguns dos exemplos de alimentos neutros, que equilibram a energia da água. Todo alimento neutro equilibra o elemento água, tá? Então, se você tonifica, se você come alimentos muito frios e frescos, você tem que tonificar só o yin, só o frio. Se você come alimentos muito, só mornos e quentes, você tonifica excessivamente o yang, o calor. Então, a gente precisa dar os neutros pra que a energia seja reta, que a energia seja equilibrada. Pra quem é da aurículo, porque eu sei que vocês ficam muito bravos comigo quando eu não falo de aurículo, obviamente o ponto do rim, nesse sentido do movimentar a sua água, é o mais importante. Lembrem-se de meditar. Existe uma meditação que você respira em torno aí de 21 vezes, sempre imaginando que a energia lá de baixo, a energia, os livros chamam de Dan Tian, que é a parte abaixo do teu umbigo, onde conserva-se a sua água. Você imagina que essa energia está subindo e tomando todos os canais, todos os meridianos do seu corpo, tomando todo, cada centímetro cúbico de pele que você tem, de órgão que você tem, essa energia subir. Então, inspira, imagina essa energia tomando tudo, saindo de lá, daquele empossamento que está lá embaixo, te segurando pra baixo e faz isso fluir. Então, respire e faz esse movimento, coloca uma musiquinha ali junto. Não abusem de sal, não abusem de atividade física, não abusem de atividade intelectual, não abusem de sexo, nem de trabalho, né? Então, assim, repousem, quando teu corpo pede pra você descansar, descanse. Descansar não significa, nossa, eu sou meio assim, tá, gente? O lindo não me deixa mentir. Eu, às vezes, eu fico o final de semana sem pegar em nada de trabalho, fico, nossa, eu tô inútil esse final de semana. Não, você tá descansando. Assim como a água se movimenta e se distribui, ela também precisa de um pouco de descanso, senão o que acontece? Você gasta demais e ela seca. E aí o hino do teu rim vai embora, e teu cabelo cai, a sua pele resseca, o seu dente quebra à toa, você fica com osteoporose, porque a energia da água, ela também nutre os ossos, né? Então, você precisa descansar quando se sente cansado. E se você seguir bons hábitos de vida, colocar esses pontinhos, fazer a meditação, a sua água vai ficar bem. Poder transformador de irrigar. Irrigue a sua mente com fluídos puros. Irrigue teu corpo com fluídos puros. Transforme-se. Se vier algo ruim, entenda. Se tiver solução, vai passar. Se não tiver solução, também vai passar. Essa é a verdade. A gente se adapta. A água se adapta. Ela contorna os problemas. Ela não leva coisa junto com ela. Então, gente, era isso que eu queria falar da leiturinha. Então, uma leiturinha aí de comemoração, talvez a minha superação do que eu achava ser um problema. Então, hoje de manhã, eu comecei a salar pra quem entrou depois e não viu. Eu tive a minha primeira reunião em inglês da minha vida. Eu tive que falar em inglês. E eu achava... Gente, até dor de barriga eu tive. Vocês acham que eu não tenho diarreia com as coisas? Eu tenho. E assim, eu achei que eu fosse travar. Eu achei que ia ser um problema. Eu achei que ia ser um fiasco. E no final das contas, foi super tranquila. O que você fez antes, Fernanda? Além de ter diarreia ou depois de ter a diarreia de nervoso? É aquela coisa de você respirar e pensar. Puxa vida, eu posso passar por isso. De alguma maneira, eu posso passar por isso. E vocês podem... Isso não foi um problema pra mim. A gente tem coisas muito mais importantes e muito mais difíceis de transpor. Mas, com certeza, se você buscar a força, o potencial que tem dentro de vocês, com certeza vocês vão ser muito felizes e não vão ficar perdendo vitalidade. Use a vitalidade de vocês. Pra quem perguntou, o livro era esse. 101 conceitos-chave da medicina chinesa. Elisabeth Rochard, editora Inserir. Entrem em contato com a editora Inserir. E a professora Elisabeth tem dado vários seminários aqui do Brasil. Vocês podem entrar em contato também com a editora Inserir. Pra adquirir os seminários que já tiveram até agora. Gente, foram vários. Deve ter sido mais de 10. Todos em torno de... São 3 horas, sábado e domingo. Então, a maioria dos seminários estão em torno de 6 horas de aula. Vamos colocar assim. E algumas leituras de filosofia que são aulas de 2 horas, se eu não me engano. Certo? Mais um, mais um. Vocês estão querendo mais? Deixa eu ver o que apareceu aqui. Eu vi mensagens lindas passando por aqui. Gente, obrigado por todo o carinho de vocês. Aqui tem a... Ixi. Rafael me perguntou. Por que normalmente R7 no paciente é mais sensível? Pontos de acupuntura, quando são sensíveis, é porque eles estão desequilibrados energeticamente. Possivelmente, nessa pessoa que tem o R7 doído aí, essa pessoa, ela pode ter um desequilíbrio. Talvez um início de depressão, um cansaço muito extremo. Ô, Paty, obrigado. Tá dizendo que eu movo a... Fê, o que move a nossa água é você, minha linda. Incansavelmente, nos impulsiona a sermos melhores. Obrigada pelo carinho. Pessoal aqui falando do VC4. É isso aí, gente. Vamos manter a nossa água forte e circulando por todos os lados do nosso corpo. Porque a gente merece. Certo, pessoal? Dica de atlas de acupuntura. Gente, todos da Cláudia Falk são bons. Eu uso o atlas... Eu não quero dizer, eu não uso mais. Mas o atlas gráfico de acupuntura, que o pessoal chama de Seirin. É o que eu mais gosto, particularmente. Quem tá começando agora, tem alguns guias práticos, pequenininhos de bolso. Tem o manual de acupuntura direto ao ponto, que é da editora Zen. Tem vários, gente. Então, o que vocês quiserem de atlas... Cláudia Falk sempre tem um preço bom. O pessoal da Livraria Florença tá com os preços bons de atlas. Dá uma entradinha lá. E tem aplicativos no celular hoje também, se você preferir. Eu prefiro livro. Meu negócio é papel. Mas pra quem gosta aí de livro, gosta de aplicativo, tem no celular também. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui embaixo a situação. Olha como a pessoa faz live, gente. Olha a situação dessa professora. A Chica sabe muito de medicina chinesa. Um dia ela vai fazer uma live pra vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Beijo grande. E até a próxima leiturinha, pessoal. Força aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.